Oi gente, bem-vindos ao canal Panela da Gi e hoje essa gostosura aqui é de um bolo de iogurte com nozes na massa e esse ganache de chocolate meio amargo divino, dos deuses. Novo? Inscreva-se no canal, ative o sininho, marque a opção todas para não perder nenhuma receita que a Gi posta. Deixe aquele like, vai rodar a vinheta e vamos lá aprender? Bora lá! Vamos usar o liquidificador, junte um iogurte natural, três ovos, a mesma medida do copinho de óleo, duas vezes a medida de farinha de trigo e duas vezes a medida do copinho de açúcar. É isso mesmo, não tem segredo, esse bolo é o carro-chefe do meu canal, mil e uma versões dessa massa. Agora leve para bater no liquidificador, até que fique bem homogênea essa massa, a massinha mais líquida mesmo, desligue e junte duas colheres de sopa de fermento em pó. Aqui eu vou adicionar 80 gramas de nozes picadinha, que ficou divino! Forma untada, enfarinhada, forno pré-aquecido a 190 graus, vire toda a massinha, tá? Olha, ajeita aí, dá uma batidinha e leve ao forno. Gente, eu não costumo falar horário, porque ó, estando dourado, colocou o palitinho no meio, saiu limpinho, o polo tá pronto, retira aí, põe na bancada e vamos fazer o ganache? Duas, dois tabletinhos de 160 gramas de chocolate, esse aqui é o garoto, meio amargo, eu levei duas vezes ao micro-ondas, 30 segundos, 30 segundos, pra ficar bem dissolvidinho esse chocolate. Estando dissolvido o chocolate, você junte meia caixinha de creme de leite. Mexa bem, pra ficar esse chocolate, essa cobertura é simplesmente maravilhosa, por quê? Não fica muito doce, né? Dá aquela amargorzinha do chocolate junto com o bolo. Gente, faz, faz e me conta aqui nos comentários. Já compartilha aí no seu grupo de WhatsApp da família, porque ninguém pode ficar sem essa receita. É da Gi, especialmente pra vocês, tá? Essa aqui, eu criei aqui. Comecei a inventar minha massinha coringa, coloquei umas nozes, joguei um ganache de chocolate meio amargo, alisei. E, gente, mereço um like ou não? Ah, mereço. Então, vai aí, ó, dá um joinha pra mim. Se ainda não se inscreveu, é a hora. Inscreva-se, ativa aquele sininho, marque aquela palavra todas. Você vai receber essa e muitas outras receitas que a Gi posta. Tem muita coisa bacana, fácil, pra você que não cozinha. Pra você que nunca fez um bolo, vai lá na cozinha e faz. E depois você vai vir aqui me agradecer. Fala, Gi, parabéns! Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!